Estou vendo um filme Cada estrada que eu passei Cada história que eu vivi E os futuros que eu sonhei Cada dia, cada mês Cada estação Que eu dividi com vocês Abre meu coração Se um dia alguém falou Que o que foi não volta mais A vida continua, a escolha é sua Sou feliz de olhar pra trás Como não lembrar de vocês Como não chorar outra vez Só de lembrar Poder te abraçar Se a estrada se abrir E eu tiver que seguir Vou levar comigo Cada amor de amigo Como não querer de novo Posso até ser bobo com vocês Viveria tudo outra vez Portas se abriram Tive dias de frio Histórias surgindo Corações se unindo Cada choro, cada riso Cada emoção Cada emoção Que eu dividi com vocês Abre meu coração Se um dia alguém falou Que o que foi não volta mais A vida continua, a escolha é sua Sou feliz de olhar pra trás Como não lembrar de vocês Como não chorar outra vez Só de lembrar de vocês Poder te abraçar E os laços que eu plantei Que formaram raízes no meu chão Vou colher por toda a vida Amigos do meu coração Se o mundo te esquecer Quando o dia amanhecer Quero estar aqui também Vamos juntos pro ano que vem Como não lembrar de vocês Como não chorar outra vez Só de lembrar Poder te abraçar Se a estrada se abrir E eu tiver que seguir Vou levar comigo Cada amor de amigo Como não querer de novo Posso até ser bobo com vocês Viveria tudo outra vez Eu vou levar você Eu vou levar você Eu vou levar você Legenda Adriana Zanotto